Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Fernando Araújo. Quero começar por lhe dizer que concordamos consigo, nas suas recentes afirmações, em reconhecer que o SNS está num ponto crítico. Assim como concordamos com a sua consideração de que o Decreto-Lei do Trabalho Suplementar dos Médicos do SNS era inaplicável. O que talvez tenha levado o Partido Socialista a chumbar a nossa proposta de ser feito um relatório da sua execução, quer em termos de ganhos assistenciais, quer de impacto financeiro. Veremos agora se as soluções que apresenta também irão merecer a concordância do Governo e se o Governo irá viabilizar. Quanto aos serviços de ginecologia e obstetrícia, cabe em primeiro lugar notar que foi finalmente divulgada a proposta da rede de referenciação hospitalar, um documento cuja divulgação o Partido Social Democrata há muito vinha reclamando e contém propostas que justificam aqui as preocupações e mesmo a ansiedade dos portugueses. E com efeito, nessa proposta, sugerem-se várias centralizações de serviços de urgências, o que mais parece um efemismo para evitar expressões como o encerramento de serviços ou o desmantelamento da rede de urgência. E a verdade é que, como advertia o antigo Ministro Campos Fernandes, reformar não é fechar, e é precisamente fechar serviços o que este Governo se prepara para fazer à socapa, diminuindo aqui a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde. Assim, primeiro, as urgências de ginecologia e obstetrícia encerraram temporariamente nos hospitais do SNS, de norte a sul do país, depois o Governo passou a encerrar rotativamente as urgências, medidas cujos contornos já mereceram por parte do professor Diogo Aires de Campos, a declaração de que esta não é uma solução civilizada para um país europeu. Ora, a verdade é que se propõe agora o encerramento definitivo dos serviços de urgências de ginecologia e obstetrícia de alguns hospitais do SNS, está lá escrito implícito, como sejam os casos de Vila Franca, de Xira, Barreiro, Guarda, Famalicão e Póvoa de Varzim, e quero é que fique aqui bem claro que o Partido Social Democrata se opõe frontalmente a esta medida, e consideramos que a solução do problema das urgências não passa pelos encerramentos dos serviços, mas principalmente pelo funcionamento em rede do conjunto dos hospitais que compõem o sistema de saúde português e não só dos hospitais do SNS. Já vai sendo tempo dos governantes colocarem as pessoas, os utentes, à frente das suas agendas políticas e de perceberem que o sistema de saúde português só é sustentável, se os diferentes setores colaborarem entre si e se orientarem todos na mesma direção. Pergunto, assim, que soluções está a aconselhar o Governo tomar para este tipo de problema nas urgências e, como tensiona a resolver o problema, do programa de qualificação dos blocos de partos do SNS, que tem uma dotação de 10 milhões de euros e as propostas das candidaturas dos hospitais ascendem a 37 milhões de euros, quase o quadruplo da verba disponibilizada. Quanto às urgências em geral, sabemos que esse é precisamente um dos grandes problemas do SNS, provocando principalmente pela falta de médicos em diversas especialidades, medicina geral e familiar, medicina interna e ginecologia e obstetrícia, só que nos cuidados primários faltam cerca de 800 médicos e é bom recordar, em janeiro deste ano havia quase 1,6 milhões de portugueses sem médico de saúde atribuído, mais de 500 mil do que 2015, quando entrou o Partido Socialista, quando o Partido Socialista chegou ao poder. E quando o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde repetem à exaustão que hoje há mais médicos do SNS, só não explicam como é que, tendo o SNS mais médicos, continuamos a ter mais dificuldades. Será porque muitos dos médicos têm por opção horários de 20 ou menos horas semanais, muito menos do que as 40 horas do horário normal? Para terminar, Sr. Deputado. Vou já terminar, Sr. Presidente. Pergunto depois ao Sr. Diretor Executivo, quantos são atualmente os médicos do SNS, com horários reduzidos e qual apresente força do trabalho médico no SNS em termos de números de horas? Muito obrigado. Obrigado.